Oi pessoal, eu sou o professor Álvaro de Biologia e hoje a gente vai começar as aulas de Bioquímica. Então a gente vai começar falando da água e te acomoda aí na poltrona, vai rodar a vinheta que já começa a aula já já. Então a gente vai começar a aula de Bioquímica falando sobre a água. A água é o componente mais importante dos organismos, todos os seres vivos são compostos por água. E aí essa concentração de água nesses seres vivos vai variar um pouco. A água é importante porque ela vai estar fazendo, exercendo várias funções dentro dos organismos. Vai regular a temperatura, vai auxiliar no transporte de substâncias. Então essa água vai ser muito importante e vale a pena a gente ter uma atenção especial sobre ela. Nós seres humanos, por exemplo, temos 65% do nosso corpo composto de água. Essa concentração já varia um pouco lá nos selenterados ou na mãe d'água, por exemplo, que já tem 90% do corpo composto de água. A lesma que tu joga sal lá no jardim tem 90% do corpo dela também composto só por água. Então isso tudo vai mudando a concentração de um ser vivo para o outro, a importância que essa água tem de um ser vivo para o outro. No nosso organismo essa concentração de água também varia. Nós temos nos nossos tecidos, quanto mais concentração de água, maior a atividade metabólica dessa célula. Então se a gente for pensar qual a célula que está bastante ativa no nosso organismo, os músculos. Qualquer contração muscular é feita pelas reações metabólicas dessa célula. Então quanto mais ativa a célula, maior a concentração de água nesses tecidos. Outro tecido muito importante no nosso organismo é o cérebro, ou o sistema nervoso. Também tem bastante concentração de água nessas células do sistema nervoso. Já por exemplo, uma célula que não tem tanta atividade metabólica são as células dos ossos. E aí basicamente 20% dessas células é composta por água. Então essa concentração de água vai ser bastante importante dependendo do tecido em que ela estiver. Devido sempre a atividade metabólica. Então a gente vai começar falando da água. Já falamos aí um pouquinho das importâncias que ela tem. Vamos falar então da composição da água. A água é composta pelo H2O, ou seja, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então se a gente for desenhar uma molécula de água, a gente vai ter aqui um átomo de hidrogênio, desculpa, de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Então essa composição, essa molécula de água vai ter mais ou menos essa composição, essa forma na natureza. E essa molécula de água aqui vai ter algumas características devido a essa composição dela. Então, principalmente, a principal característica da água, ela é uma molécula polar. Ou seja, essa molécula tem carga elétrica. Se a gente lembrar lá da química, a gente vai ver que o nosso oxigênio tem seis elétrons na última camada. Então esses elétrons vão ser compartilhados aqui com o hidrogênio e a gente vai ter um par de elétrons que vai estar solto, que vai estar sem ligações e isso vai gerar então um polo negativo nessa molécula de água. Já o hidrogênio aqui embaixo vai estar gerando então um polo positivo para a molécula de água. Essa capacidade de ter dois polos dá essa característica da molécula de água ser polar. Com isso, a gente chama a água de solvente universal, graças a essa característica. Por quê? Porque ela consegue dissolver a maioria das substâncias que existem na natureza. E ela consegue então transportar essas substâncias para dentro das nossas células. Qualquer nutriente que for entrar aqui, for solúvel em água, vai ser facilmente transportado dentro do nosso organismo. Ok? Outras funções importantes da água. A água vai ser importante para quebrar moléculas dentro do nosso organismo. Ela vai fazer a hidrólise. Hidrólise é o quê? Então quebra de substâncias pela água. Então lá na nossa digestão, quando a gente está se alimentando, ocorrem algumas hidrólises que vão degradar algumas moléculas, diminuindo o tamanho dessas moléculas para que elas possam ser absorvidas pelas nossas células. Então essa hidrólise vai ser a quebra hidro. Água, ilise, quebra. Então vai ser a quebra de moléculas pela molécula de água. Então isso é muito importante, é uma reação, é uma função muito importante da água no nosso organismo. Além disso, uma outra função bem importante da água é a regulação da temperatura. A água, ela vai servir para regular a temperatura interna de alguns indivíduos e aqueles que variam a sua temperatura com o ambiente, ela também vai estar auxiliando nessa regulação da temperatura. A água, ela tem um alto calor específico. O que significa isso? Eu tenho que jogar muito calor para conseguir alterar a temperatura da água. Quando a gente vai ferver lá uma quantidade de água, a gente sempre deixa lá no fogão um tempinho, espera, vai lá, escova os dentes, volta e pega aquela água lá que depois de muito tempo vai ferver. Então, ela demora para ferver por causa do alto calor específico. É o mesmo motivo lá da água do mar, que ela está sempre gelada, mas de noite ela está um pouquinho mais quentinha, porque ela passou o dia inteiro lá no sol para até de noite ela aquecer um pouquinho só essa água. Então, o calor específico é o quê? É a quantidade de calor que eu preciso para aumentar em um grau Celsius uma grama de determinada substância. Isso é o calor específico. E na água a gente tem então esse alto calor específico que vai ser bem importante para manter a temperatura dentro de alguns organismos. Então, a água está fazendo esse papel bem importante nos seres vivos. Além disso, a água é importante porque ela vai participar lá nas nossas células de um processo chamado de osmose ou de pressão osmótica. Então, a nossa célula vai ter concentrações de água e essa água vai estar passando nas células devido à pressão osmótica. Então, se a gente for fazer aqui um exemplo, se eu colocasse aqui uma membrana semipermeável, vamos botar aqui em vermelho, diferentinho, tá? Então, se eu botasse uma membrana semipermeável e deixasse água na mesma altura, nesse meu sifão aqui, nesse meu cano em U, se eu colocasse alguma substância de um lado, sem mexer no outro lado aqui, se eu colocasse uma substância, qualquer um sal, depois de um tempo essa água ia passar por essa membrana semipermeável aqui para diluir aquelas substâncias que estão do outro lado. Então, eu teria um aumento da concentração de água naquele lado ali para dissolver essa substância. Isso aqui chama-se de pressão osmótica e isso ocorre em todas as nossas células. E isso é muito importante para transporte de substâncias, principalmente dentro do nosso organismo. Então, essa pressão osmótica que a gente vai estudar melhor lá na citologia, vai ver os transportes da célula, a gente vai ver a participação, então, bem intensa da água, uma característica, uma função bem importante da água no nosso organismo. Além disso, e por último, nós temos a tensão superficial. Na tensão superficial, pessoal, nós vamos ter que uma molécula de água é bem colada na outra. Então, a gente fez o desenho aqui da molécula de água e eu vou repetir aqui do outro lado para você entender melhor. Então, eu vou ter entre uma molécula de água e outra, uma interação chamada de pontes de hidrogênio. Essa interação de pontes de hidrogênio vai fazer com que o polo negativo de uma molécula de água fique próxima do polo positivo de uma outra molécula de água. Então, aqui eu tenho o polo positivo, desculpa, aqui o polo negativo com o polo positivo daquela outra molécula ali. E isso vai gerar uma tensão superficial, vai deixar essas moléculas de água bem próximas uma da outra. E isso é importante para o transporte de substâncias também. Para a passagem, por exemplo, da água lá entre os vasos condutores numa planta. Então, essa tensão superficial vai estar ligando uma molécula de água na outra e vai conseguir levar substâncias. Quando tu toma alguma coisa lá no canudinho, lá quando tu puxa a água, ela vai sendo, vai passando pelo canudinho por essa tensão superficial. Uma molécula de água vai puxando a outra devido a essa tensão superficial. É por ela que aqueles insetos que tem lá suas patas minúsculas, microscópicas, conseguem lá pisar em cima da água. Tu não consegue ficar andando em cima da água lá que nem um mosquito ou uma mosca. Eles conseguem andar em cima da água porque essa água tem uma grande tensão superficial e aí aquelas micropatas que eles têm lá vão estar se apoiando em cima sem que eles afundem na água. Então, essas características são bem importantes da água que vão estar possibilitando a sobrevivência ou a existência de muitos seres vivos. A água é importante porque qualquer sonda espacial vai aí pro inferno e vai atrás de quê? De água. Eles querem procurar água pra ver se existe alguma possibilidade de vida parecida com o que a gente conhece. Pra gente ter um tipo de vida igual que a gente conhece, só existindo água. Se não existir água, não tem como ter estilo nem tipo de vida, seres vivos parecidos com a gente. Tá, pessoal? Então, basicamente, é isso aí que a gente vai estudar sobre água, por enquanto, na Bioquímica 1. E aí a gente se vê nas próximas aulas falando de proteína, carboidratos e lipídios. Foi um prazer imenso, uma satisfação medonha, uma hemorragia de prazer e até a próxima aula.